DJ Desir, é o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Eita, é a metralha dos bailing Só mandelão Ela já tomou banho de loja, já fez a marquinha Gosta de tomar banho de leite quando tá sozinha Uma muito fode, brisada, é mó delicinha A fumaça sobe, ela rebola na minha Da quarenta ao gros e ela descendo na pica Toma salsa, toma sarradinha Toma salsa, sarra, sarradinha Toma salsa, toma sarradinha Toma salsa, sarra, sarradinha Levanta a mão no seu joelho e dá uma rebaladinha Levanta a mão no seu joelho e dá uma rebaladinha Toma, 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 ei Toma salsa, sarra, sarradinha Ela já tomou banho de loja, já fez a marquinha Gosta de tomar banho de leite quando tá sozinha Uma muito fode, brisada, é mó delicinha A fumaça sobe, ela rebola na minha Da quarenta ao gros e ela descendo na pica Toma salsa, toma sarradinha Toma salsa, toma sarradinha Toma salsa, sarra, sarradinha Levanta a mão no seu joelho e dá uma rebaladinha Levanta a mão no seu joelho e dá uma rebaladinha Toma, 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 ei Toma salsa, sarra, sarradinha